Acho que aumenta a confiança de ganhar e da maneira que o time se comportou. Sempre tem um acréscimo de confiança, mas desde quando eu cheguei aqui, o time tem jogado com confiança todas as partidas, principalmente com o apoio do torcedor, que empurrou muito o time. Eu acho que a gente fez o nosso melhor jogo e certamente isso traz um acréscimo de confiança e diferente de empolgação. Tem o pé no chão, a gente tem muita coisa pela frente e temos que ir melhorando o time, que embora a gente tenha jogado bem, a gente tem coisa para melhorar.